Música 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 Salve galera, Luvinha hoje da Puma Futurize grip 1, essa é a top de linha da Puma né, vamos estrear em primeiro joguinho hoje, cara tá saindo aqui já os pontinhos pretinhos né já treinei uma vez com ela, na moral, pontinho pretinho certo é nada, pelo contrário, acho que prejudica até o gripe, mas tá saindo praticamente tudo não gosto de luva tote, essa aqui foi uma das piores que eu peguei em termos de conforto e em termos de gripe, porque realmente esses pontinhos não ajudam muito carai, difícil calçar, sozinho é mais complicado, o que ajuda é que não tem velcro né, então a luva não vai se comendo sozinho nossa, treine que incomoda pra caralho, é vamos lá, hoje o uniforme de antivino né mano, hoje com a formiga né velho, já comenta aí que você achou o uniforme hoje quando vinha da Puma, Futuris e gripe 1, a tica não rasgou não, a tica já abriu, tem que costurar em casa e o uniforme muito antigo, tem muito tempo que eu não uso ele, hoje eu vou estrear aqui no jogo da turma do giz, eu não sei quanto que é o adversário ainda o máximo são 3 e meia agora, o jogo vai começar umas 4 horas, o sol já tá se pondo, vamos ver que da última partida que eu fiz aqui, eu mitei pra caramba né, nós ganhamos de 4 a 1 jogam, tomem um gol de falta no ângulo, vocês viram o gol de falta também? vocês viram o gol de falta também? Esse gol foi o que eu tomei para poder dar aquela esquentada no jogo. Ele falou que eu deixei, eu deixei não, eu não queria pular, mas ele fez um golaço Fala galera, vamos lá agora para o jogo, fiquei brincando aqui um pouquinho com a molecada O sol está muito quente, está de frente, o sol de três e meia da tarde, está bem cansativo Vamos lá que a gente está jogando aqui um veteranozinho, Marcelo é meio idade, amistoso, bora lá Vamos lá, hoje não tem os atacantes Daniel e o Batata que fizeram a diferença semana Passado, hoje vai ser um pouco mais difícil, vamos tentar segurar o time dos caras que Parece que está sem goleiro, não, está sem goleiro não, o Lino está lá É eu contra o Jerelino, Lino do lado de lá e Venom do lado de cá Vamos lá, o time desses está melhor, vou falar mal não, mas eu vou ter trabalho hoje aqui Luvinha está seca, está com gripe muito top, mas a luva está sujando com, infelizmente Por causa da terra que está aqui no gol, não encharqueio, prefiro essa luva seca mesmo Desde quando eu vou dando uma cuspidinha para dar aquela tirada de poeira na luz Essa bola aqui não é das melhores da Uesport, é uma R1, está bem cheia, está pegando um chute muito forte Ela está bem dura e bem pesada, não sei se vai para o jogo, mas são três bolas diferentes Então vocês já viram né, uma vai ter que segurar, a outra vai ser difícil Primeiro as bolas vão ser mais complicadas de garrafia, vamos tentar Hoje a gente está bastante desfocado e nós estamos contra o sol, foca de frente Está bem difícil de olhar a bola quando vem em direção para o alto São dois tempos e 45, tá galera? Para não perder o costume do jogador nas costas Vem 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 Vem, vem, vem Veio, veio Boa, boa É um mito, é um mito! É um mito, é um mito! É um mito, é um mito! Caralho, o maluco é brabo! Porra! Caralho, que defesaça! Foi na coragem, peguei a bola aqui! É um mito! É um mito! Parece bonita aqui, o cara dominou a bola certinho, deu contra aca! Prefeza linda essa aqui, né? Porra! Um reflexo pro primeiro, que não tinha jeito de segurar firme, não cair e fui pra segunda bola, vei! Seja o que Deus quiser! Travei ela no pé do cara, ele querendo levantar com bola e tudo! Calma! O que é que é eu? Quer atrapalhar ele? Eu, eu! Caralho, que bolão! Vai tomando a trave, você acredita? Vim da bola! Gente, essa luva é muito ruim! Já rasgou aqui, aqui! A durabilidade dela, só de esfregar uma mão na outra, já vai esfarelando! A luva tá novinha! Aí ele vira o bode, ó! Ele tá chutando fozinho, livre! Se ele pegar na cabeça, já era pra não chutar livre! Olha a bola! Ó, a bola foi boa! Derrocou! Foi boa! Foi boa! Foi boa! Calma, rapa! Calma! Tem falta, gente! Obrigado, meu Deus! Que sorte! É bom bater no trajeção! Dá não, viado! Os caras batem muito bem na bola! É o segundo já que perde! Semana passada o cara bateu no ângulo e fez o gol! Agora bateu na trave! Dá pra chegar não, mano! Ô, trave! Caixando mais que eu, caralho! Trave! Te amo, trave! Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleito? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Tevei duas bolas na trave, cara. Dois travessão. Dei sorte até agora. Teve bom. Vamos no segundo tempo, vamos ver se melhora aí. Marcar mais que é mais tranquilo. Ô Lino, hoje é o dia das trave, cara. As trave que ele tá tratando pra caralho. Oi? Como é que você tá, meu amigo? O Lino, um menino bom. Tamo junto. Bem, vou botar hoje a câmera lá de lá. Semana passada tomei um gol no ângulo e fico sem sorte. Quando eu tô lá de lá, a câmera lá de cá dá sorte. Quando eu põe lá de cá dá azar. É foda, velho. Perdição. Comenta aí o que vocês estão achando da partida. Acho que eu catei duas bolas muito difíceis, muito boas. Duas bolas na trave também. Nós estamos empatados, eu e a trave. No segundo tempo agora, eu ando nas costas, mano. De manhã também treinei, mas tava meio poupando. Não saiu como eu gostaria. E a luva desgastou muito rápido, cara. Uma pena. A luva tão cara, a construção tão boa. Não saia como eu falei. Ali, ali, ali. Ali, ali. Ali, 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 ali. Ai, 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 ai. Eita a mão lá, vamos lá. Olha lá. Ah, eu e a minha vem, né? Eu e a minha vem não. Pra que isso, 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 pra que isso Aí não tem jeito, aí eu não vou jogar não. A regra não é essa não, a regra é amarela. A regra é amarela. O juiz é amarela? Agora o cara quer que custa no peito? Aí não tem jeito. É galera, acabou. Infelizmente fiz um pênalti aqui, praticamente quase quebrei a perna do cara infelizmente, cheguei atrasado. Estava tentando tirar a menina do campo, quando eu fui ver a bola já estava na dividida. Eu fui na bola, confesso que eu fui na bola. Mas quando ele pegou a bola, chegou na frente, cheguei atrasado. Ele tirou a bola e meu pé pegou justamente onde estava o pé dele e onde estava a bola. É fatalidade mano, infelizmente. O juiz acabou me dando amarela e depois me sustentou. Fala Gelelino. Aqui. Pede desculpa pro cara lá mano. Eu peguei muito sem querer mano. Eu acho que a gente nunca vai atrasando. Eu fui na bola assim. Lógico, fui de carrinho de frente. Aí ele tirou a bola e pegou justamente a bola onde meu pé estava. Meu pé ia na bola. Só que ele tirou a bola, cheguei atrasado. Eu estava tentando tirar o menino do gol mano. Tinha o menino do gol ali. Aí eu saí desesperado. Tipo assim. Aí... Fiquei atrasado, jogou na frente e trombamos cara. Só que pô, pegou na perna ali. E é aquele negócio. Por isso que a gente perde. A gente perde a eleira né velho. Meio abaixo. Meio abaixo. Tá, foi mal aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Deixa o like, recebe o canal e comenta o que aconteceu aí Já que ele chegou na bola primeiro O que você faria no meu lugar Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON